Pelo Brasileirão, o Santos conseguiu uma importante vitória ontem na Vila Belmiro. Os três pontos conquistados diante da Chapecoense garantiram ao Peixe a volta ao G4. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 12 minutos, o atacante colombiano Copete, que havia acabado de entrar, faz uma boa jogada pela esquerda e cruza para Rodrigão marcar. 1 a 0. Aos 19 minutos, o Peixe amplia. Lucas Lima cobra o escanteio. O inspirado Copete desvia para as redes. 2 a 0. Aos 40 minutos, o Peixe define o confronto. Yuri acerta um belo chute de fora d'área. Final na Vila Belmiro. Santos 3, Chapecoense 0. Com a vitória, o alvinegro praiano chegou aos 22 pontos e subiu para a quarta posição. O Santos volta a campo só no próximo dia 12 contra o Palmeiras. O clássico será disputado no Allianz Parque, na capital.